Mas o ponto é, da aula, é o quanto a gente tem que se esforçar para conseguir ter consciência, o quanto a gente tem que firmar para ir na direção da consciência, porque a ação, ela não muda imediatamente. A gente não consegue integrar a consciência, por quê? Porque um recurso da mente é fazer você olhar o erro do outro. Então você pega aquilo que está faltante em você e você cria uma indignação pela atitude do outro. É isso que é o ponto dessa aula, é entender que a gente cria um espelhamento para não ter que mexer, para não ter que fazer um movimento, não ter uma perda de energia com a mudança. Então isso significa o quê? Que toda vez que a gente está julgando alguém, é um recurso da mente. É um recurso da mente para te manter na ignorância. Por quê? Porque eu falo, o cara matou a cobra, mas eu estou comendo carne. Então, para eu não olhar que estou comendo carne, eu olho uma coisa muito pior, que é o cara matando a cobra. Entendeu? E aí eu tenho uma falsa sensação, de novo, eu venho para a sensação de que eu tenho muito mais consciência do que esse cara, porque dar um tiro na cobra, eu não vou. Eu olho os documentários e vejo os animais sofrendo. Eu falo, que absurdo, que sistema que a gente vive. Só que todo mundo que olha pensa isso, fala, não, mas eu não faço isso. Então eu estou muito bem. Eu estou muito consciente, porque eu não empilho um monte de galinha. Eu não faço esses absurdos que as pessoas fazem. Só que eu como a galinha. Eu como o ovo. Então, o recurso da mente é fazer você acreditar que você é superior. É fazer você acreditar que você está mais consciente. E como a gente faz isso? Olhando os defeitos dos outros. Julgando as falhas dos outros. Então, toda vez que eu estou no julgamento, eu estou tendo uma justificativa, que me faz acreditar que eu sou consciente. E como a gente aplica a palavra? Então, nesse módulo, a gente vai pensar muito sobre maledicência. Maledicência não é só fofoca. É também a lei que a gente mesmo cria. De castigo e punição para o outro, que vai ser espiado por você. É tudo que denigre. É tudo que rebaixa. É tudo que gera uma densidade. É tudo que te tira da consciência através da primeira ação, que é a palavra. Quando você ainda está com isso só em pensamento, não é uma flecha lançada. A partir do momento que você usa uma palavra, você lançou essa flecha. Então, neste módulo, o controle da palavra, o entendimento do que nós deveríamos fazer com a palavra. Então, no lugar de castigar, que é muito comum os pais fazerem com os filhos, a gente criar estímulos positivos, para que o filho olhe o lado positivo e tenha vontade de se melhorar mais e mais. Então, olhar como a gente usa a palavra, porque a gente vai espiar o uso da palavra. Dentro das relações. Dentro dos nossos relacionamentos. Então, quando você usa a palavra para edificar, você busca um estímulo positivo. Você fala, não, peraí, eu já entendi que você está olhando a sua vida dessa forma bem, bem densa. Mas vamos olhar o que tem de bom e o caminho do bom, para você continuar seguindo. O que você já tem como conquista? O que você já fez? O que você está sustentando na sua vida? O que você tem de melhor? A gente vai buscar a solução por aquilo que ele já conquistou. Dando esses estímulos positivos. Porque todo mundo funciona assim. O que é você fazer um regime e, de repente, ter um resultado? Um estímulo positivo. O que é ter um resultado de uma ação? Um estímulo positivo. E a gente só cresce através de estímulos positivos. A gente não cresce olhando ainda o que está faltando ser feito. A gente precisa olhar e falar, não, tudo bem, mas já fiz tudo isso aqui. Então, a gente tem que projetar coisas boas, pensamentos bons, palavras boas. A ação correta com o outro é o resultado da ação correta com a gente mesmo. Não dá para você conseguir fazer isso com o outro. Não julgar, não castigar, se você está fazendo isso com você o tempo inteiro. Então, a mudança tem que ser interna.